Música Fala galera, bem vindo a mais um Brincando na Cozinha Eu sou Pato Oro, estou lá e hoje nós vamos preparar com vocês esse salmão grelhado com molho de alcaparras e tuê de mandioquinha É um prato muito simples, muito gostoso e muito rápido de se fazer Eu espero que vocês gostem fácil em casa e vamos lá brincar na cozinha porque esse prato é chique, fácil e maravilhoso Vamos brincar? Música 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 Bem, esse aqui é o prato que eu apresento para vocês, espero que vocês tenham gostado Música Música Música